É de geografia? Sim, geografia, página 8, correção. Vocês vão desativar aí o áudio de vocês. Quando a Propera perguntar aí, vocês ativam, tá bom? Certo? Se tiver algum chiado, vocês avisam. Eu troquei minha internet, agora minha internet está bem melhor. Eu espero que não dê nenhum problema, tá bom? Oi, Pedro. Boa tarde. Tudo bem, Pedro? Boa tarde, Pro. Sim, Pro. Que bom ver você aí. Então, vamos lá. A Postila, volume 2, as atividades econômicas do município, página 8, ok? Vamos lá? Nessa página, pessoal, vai estar falando sobre atividade econômica, sobre a área do município. Vocês têm a explicação? Gente, é Luísa. O que é Luísa? É Luísa. Não fica mexendo, tá? Não fica mexendo que não tem necessidade, senão a gente vai fazer as coisas que não é para estar fazendo aí, tá bom? Quem está entrando aí? O Alexandre, ok. O Anicole, o Pedro e o Gabriel. Cadê o Gabriel, Bertoldo? Gabriel, você está aí? Pegaram a Postila? Então, vamos lá. Nessa página 8, nós temos três tipos de atividades econômicas. Quais são elas? A agricultura, a pecuária e o extrativismo, certo? Então, vamos para a pergunta da página 9? Vamos lá. Pergunta número 10. Vamos ver se você entendeu. Observe as imagens abaixo e faça o que se pede. Então, vocês vão ter que colocar qual é o tipo de economia, qual é a atividade econômica que está acontecendo ali. Então, primeiro, esse homem aqui, o que ele está fazendo? Então, vamos lá. Nicole, o que você respondeu? Extrativismo. Extrativismo. Esse extrativismo, vocês podem colocar entre parênteses, pesca. Bom, extrativismo, pesca. O próximo quadradinho do meio, do centro, o Alexandre. O que o Alexandre colocou? Agricultura. Muito bem, agricultura. O que a gente pode colocar dentro da agricultura, entre parênteses? Vocês podem escrever o quê? O que a agricultura é? É o plantio. Então, vocês vão escrever a agricultura, letra maiúscula, abre parênteses, escreve plantio, fecha o parênteses, ok? Gabriel, eu estou fazendo? Faz joia, Gabriel. Está ok? Nicole também, está tudo certo? Eu estou louco, eu vi uma letra errada aqui. Ah, ok. Pode arrumar. Então, vamos lá. Essa última imagem, o Pedro vai responder para nós. Qual foi a sua resposta, Pedro? Recuária. Muito bem. Recuária. E o que a gente pode estar colocando? Oi, João. Boa tarde. Oi. Tudo bem? Tudo certo? Nós estamos fazendo a coisa na página 9, tá bom? Pode colocar na última imagem. Pecuária, criação de gado, entre parênteses, tá bom? Eu vou retomar para o João que chegou agora. João, a questão 10 está lá em cima da página 9. Essa primeira imagem, você vai escrever aí, não sei ainda, você já fez, João? Está tudo certo o seu? Sim. Então, vamos lá para começar. Fala como fica, Paella. Extrativismo, agricultura, pecuária. Muito bem. Está certo. Sim. Ótimo. Então, vamos lá. A gente vai entrar na indústria, né? Que está falando sobre a matéria-prima. Aí tem a transformação em requerer o uso das máquinas, sem as quais não seria possível transformar as matérias, né? As matérias-primas. Observe o esquema. A gente tem dois desenhos aí, ó. Tem o desenho do quê? Da água. Que obtém-se o quê? Da água. O que a gente tem? A energia elétrica, certo? Aí no número 11. Você sabe de que forma ocorre a transformação da água em energia elétrica? Converse com os colegas e professor. Quem quer falar sobre a transformação da água para a energia elétrica, levanta a mão. Aí eu escolho alguém. Alguém quer falar? Esse eu tive dúvida. Tá, mas aí você escreveu alguma coisa, Alê? Quer falar ou não? Não. Tá bom. Pedro, quer falar o que você colocou aí? Não tem espaço, mas vocês podem colocar alguma coisa aí também. Não, Pedro? Não, Pedro? Me corte. Quer falar alguma coisa? A água faz a geração da energia. A água gera energia? Muito bem. É o processo do quê? Vocês vão colocar aí, ó. É o processo das usinas hidrelétricas. A prova vai repetir, ó. É o processo na 11. Não tem espaço, mas vocês dão um jeitinho aí que dá para apertar. Ou vocês podem colocar aí embaixo do atendimento hospitalar. Bem aí no cantinho, tá bom? Vocês vão colocar uma observação. É o processo das usinas hidrelétricas. Essa palavra hidrelétricas, pessoal, é com H. Vírgula. Pois a água move turbinas. Vou repetir. Pois a água move turbinas que permitem a geração de energia elétrica. Oi, Felipe. Tudo bem? Boa tarde. Estamos fazendo a correção lá na página 9. A questão 11. Tá. Vou repetir, tá bom, pessoal? Aí quem ficou aí perdido, se acha aí. Por favor, vamos lá. É o processo nas usinas hidrelétricas, vírgulas. Pois a água move turbinas que permitem a geração da energia elétrica. Ponto. Só isso. Alguém se perdeu? Pode falar aí. O que permitem a geração da energia elétrica. Então, agora a gente vai lá para a página 10. Questão 12. Lembrando, pessoal, que as explicações estão tudo nas aulas vídeos. Porém, se você tiver alguma dúvida agora, vocês me perguntem. Vamos lá. Correção da questão 12. Observe as imagens a seguir e faça o que se pede. Então, ó. Essa primeira imagem. O que está sendo feito aqui? Quem vai responder para mim? João. João, o que você colocou na primeira imagem? Tem uma senhora e um senhor fazendo o que ali? Onde eles estão? Qual é esse local? Comércio. Comércio. Sim. Muito bem. Está ótimo, João. Quem quiser completar, pode colocar. Na feira, né? Que tipo de comércio é esse? Completa aí, João, por favor. Coloquei na feira. Na feira? Está certo também. O do MEI. Segundo o Nico Colli, responde para a PRO. O que significa essa imagem? O que significa essa imagem? Você... 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 Olha, pessoal. Deixa eu falar um negócio para vocês. Não tem necessidade de ninguém ficar mexendo aí para poder tirar alguém. Porque, olha, eu não estou vendo a minha imagem. Eu não sei se alguém está mexendo aí. Então, vocês não devem mexer, porque, de repente, vocês vão fazer algo que vocês não querem fazer. Então, só podem fazer isso. Então, alguém tirou. Eu estou fazendo... Por favor. Se alguém... Pessoal, ouve a PRO agora. Me escutem. Se alguém mexer, eu falo a de mexer que não é para ficar mexendo. Só vai desativar o áudio... Tem alguém que está com o áudio aberto. Por favor, fecha o áudio. Só vai desativar o áudio quando a PRO avisar. Se a PRO não avisou, não é para desativar o áudio. Não é para ficar tocando aí. Porque tem gente que está apertando e está fazendo coisa que não é para fazer. Bom? O do meio ficou como o que, pessoal? Quem quer responder o do meio? O que eu precisaria? Aqui, no caso, está fazendo um serviço. Então, vocês vão colocar como? Completa aí, Gabriel. Serviço de garçom atendendo. Porque tem um garçom atendendo aí. Pissaria, restaurante. Tá, tá certo. Que é o tipo de serviço que está sendo prestado. Quem colocou a pizzaria, restaurante ou serviço de garçom, também está correto. Tá bom? Pô, o terceiro está certo. Coloquei merda, surgiu. Calma aí, Gabriel. A prova vai entrar aí ainda. No terceiro, tem pessoas trabalhando. Responde, Gabriel. Pode falar. O terceiro, eu coloquei metalúrgica. Também está certo. Por quê? Mas a metalúrgica está acontecendo aonde? Na índice. Eu não sei o que veio. Então, mas aí você vai respeitar. Completa aí. Eu falei para mim. Tá. Mas está certo, Gabriel. Mas completa aí. Coloca aí, indústria. Tá bom? Eu tinha colocado indústria. Isso. Está certo. É indústria. Quem colocou metalúrgica também está correto. Porque metalúrgica é o tipo de uma indústria. Ô, Prô. Pode colocar indústria. Indústria entre parênteses. Aí embaixo pode colocar metalúrgica? Sim, pode. Pode. Muito bom. Pode pôr, Alê. Então, vamos lá, pessoal. A número 13. Para a página 10. O município onde você mora tem o turismo como atividade econômica importante. Então, está fazendo uma pergunta. Quem mora aqui em Ribeirão Pires? A nossa cidade é turística, não é, pessoal? Pode responder o Felipe. Responde, Felipe. Pode abrir seu áudio. Aqui perto tem uma igrejinha. Qual o nome dessa igrejinha? Você sabe? Mirante Santo Antônio. Muito bem. O Mirante Santo Antônio é um dos pontos turísticos. Quando as pessoas de fora vêm aqui visitar e vai lá no centro, ali no centro tem um lugar que eles dão toda essa informação. E essa igrejinha faz parte. Ela é uma parte histórica da nossa cidade, muito importante. E é um ponto turístico. Está ótimo a sua resposta, Felipe. Vocês responderam? Quem mais quer responder? O que a gente tem mais de pontos turísticos na nossa cidade de Ribeirão Pires? Quem sabe? Levanta a mão aí para me ver para eu poder responder. Então, parece que... Pode falar, Alexandre. Eu acho... Tem um... Parece uma casa, mas tem um relógio em cima e é um museu. Ah, lá na prefeitura de Ribeirão Pires. Lá também tem o quê? Tem toda a parte histórica da nossa cidade. Eu já fui lá. Tem um telefone antigo, tem rádio. Tem várias coisas da época. Muito bacana. Pode colocar também. Quais outros pontos turísticos que nós temos também? E construir agora? Pode falar, Furlane, João. A Pedra do Elefante. Muito bem, João. A Pedra do Elefante também é um ponto turístico. Vocês sabiam que a Vila do Doce também é atual e é turístico? Todas as pessoas que chegam no centro, eles vão lá na Vila do Doce, onde tem variedades de lugares. Tem shake, tem o pastel de metro, tem açaí, tem um monte de coisa legal lá também. Tá bom? Então, vamos lá, pessoal. A 13, vocês podem colocar, né? Que foi esses pontos turísticos que a Pelo explicou. Todos esses pontos turísticos vai gerar o quê? Uma economia, vai gerar dinheiro, porque tem o quê? Tem lá, tem os comércios, as pessoas vão estar envolvidas. Até ali, naquela praça, esse tempo atrás, eu fui com a minha mãe, tinha uma... Eles fizeram uma exposição de coisas, de artesanato muito legal, muito bonito. Então, assim, tudo isso gera lucro para a nossa cidade e é empreendedor, porque as pessoas que não têm emprego, elas conseguem ter uma renda também, conseguem ter um dinheiro, né, pessoal? É bacana, é legal para a nossa cidade. Tinha muita coisa bonita. Os artesãs aqui de Ribeirão fazem um trabalho muito legal. Vocês podem colocar também. Na 14, da página 10, vamos lá. Quais outros lugares que você conhece que tem o turismo como atividade econômica de destaque? Vocês podem colocar o que eu acabei de falar, tá bom? A Vila do Doce. A Vila do Doce, aí vocês colocam. Lá nós temos comércios, aí vocês podem colocar. Lá tem restaurante, tem shake, tem um monte de coisa, de alimentos, né? Vocês responderam? Vamos para a página 11? Então, vamos lá. Na página 11, na questão 15, troque ideias com os colegas e o professor e preencha o quadro a seguir com o nome das cidades turísticas e os elementos que atraem turistas, sejam eles naturais ou culturais. Então, vocês tinham que colocar lá, ó, nome da cidade. Vocês poderiam pôr Ribeirão Pires. A Pro vai falar um, tá? Elemento turístico. O que lá tem de elemento turístico? Eu coloquei assim, o meu nome da cidade. Coloquei Salvador. Aí os elementos turísticos. Eu coloquei pelourinho, boqueca e acarajé. Muito bem. Lá em Salvador é muito conhecido por causa dessas atividades aí, que são os elementos turísticos. Aqui de Ribeirão a gente pode pôr a Vila do Doce, tá bom? Quem quer dar mais um exemplo aí? Quem quer falar mais um exemplo? O nome da cidade ou o elemento turístico? Quer falar, Alexandre? Eu. Ô, Prô, além de falar, tipo, o elemento, sei lá, comida, pode falar igual do que você falou, tipo, o museu e os outros? Sim, porque é um elemento turístico. É aquilo que chama a atenção do turista. Tá certo, Lê? Pode pôr. Ai, eu coloquei assim. Peraí, João. Eu coloquei assim. Nova York, Estátua da Liberdade. Tudo bem, se eu for um país. Muito bem. Urlani, pode falar o seu, João. Caldas novas, água, tem mais. É, tem mais. Ai, que delícia. É muito bonito mesmo. Lá é muito lindo. Muito bem, João. Alguém mais quer falar? Podemos passar para o próximo? Paris, vai falar. Eu quero falar. Pode falar, meu pessoal. Fala, Felipe. Orlando. Orlando. Muito bem, Orlando. O que você colocou de elemento? A Disney. A Disney, muito bem. Quando eu era criança, o meu sonho era ir para a Disney. Paris, Pró. Não é mais para a Disney, não. Ah, você colocou o quê, Pedro? Paris, Aturriel, viu? Ah, Aturriel, viu? Isso mesmo. Muito bem. Então, vamos lá. Nossa, vocês pegaram os países. Eu gostei de ver. Parabéns. Parabéns. Ó. Cultura, Indústria, Extrativismo, Pecuária, Comércio, Serviços e Turismos. Qual foi? Extrativismo. Extrativismo. Certa a resposta. Vocês pintaram aí, Extrativismo? Ok. Quem pintou faz joia. Parabéns, pessoal. João, você colocou Extrativismo? Muito bem. Vamos lá. 17. Por que as atividades de indústria e de turismo aparecem tanto no espaço urbano como no espaço rural nesse município? Alguém respondeu esse ou a gente vai falar só oral? Quem respondeu esse ou a gente vai falar só? Eu falei assim, ó. Um 18. É. Espaço urbano. Peraí. A gente tá na área 17, Gabriel. Ah, tá. 17, tá? Então, vamos lá. Qual é a atividade de indústria e de turismo que aparece tanto no espaço urbano quanto no espaço rural? Aí vocês podem responder o quê? Há indústrias tanto no espaço urbano como no espaço rural. Tem cidades que tem. Tá bom? As indústrias. Elas têm tanto no espaço urbano como no espaço rural. Nesse município que a gente tá falando, na 17. Tem um espacinho? Vocês vão colocar nesse espacinho que tá aí. As indústrias estão tanto no espaço urbano como no espaço rural. Tudo bem? Pessoal, você pode... Peraí um pouquinho. Vocês estão me vendo, hein? Sim. Todo mundo tá me vendo? Quem não tá me vendo aí? Não tá aparecendo imagem? Eu não. Eu quem? Eu não. Então tá bom. Ah, tá. Mas tá me ouvindo bem? Eu tô. Sim, eu tô. Então tá bom. Ótimo. Vamos lá. Pessoal. Oi? Agricultura tem no espaço urbano também? Sim. Eu acabei de falar. Nas indústrias, tanto no espaço urbano como no espaço rural. Tanto nos dois. Pode parecer a indústria, tá? Vamos lá. 18. Gabriel, pode ler a sua resposta do 18. O que você colocou no espaço urbano e no espaço rural? Vamos lá. Ah, espaço urbano. Eu coloquei comércio, restaurante e hospital. Aí, espaço rural, eu só coloquei agricultura. Tá bom. Pode pôr. No rural, pode pôr plantação. O que mais? Alexandre, quer falar o que você colocou? Eu quero. Pode falar. O que é, Alexandre? Espaço urbano. Comércio e serviço. Espaço rural, agricultura. Espaço rural, plantio, plantação, tá bom? Espaço rural. Tá. Vamos lá. Página 13. Aventura e vida. Então, vamos lá. Pro número 2. Que é a resposta pessoal. Pessoal, não fica mexendo. Tem gente que tá mexendo aí. Aí pode sumir alguém, tá bom? Só mexe quando eu pedi pra desativar o áudio. Eu sei como eles fazem pra tirar a pessoa da chamada. Ô, Gabriel, depois você me conta. Agora vamos aqui, senão não vai dar tempo. Daqui a pouco eu tenho que... Eu vou dar ainda aula, Skype, pro quinto bem. A 2, pronto. Então, vamos lá. Na 2, a página 13. Posso responder? Imagina que você estivesse fazendo uma caminhada em uma trilha e encontrasse um casal perdido, sem a bússola e sem celular. De que forma poderia ajudá-lo? Pode responder, Pedro. Cruzeiro do Sul ou o Sol? Muito bem. Cruzeiro do Sul ou o Sol? Pode, Gabriel? E assim, dando pontos de referência que os ajudem a chegar no destino. Sim, aí, Gabriel, você pode acrescentar aí o Sol, no caso de dia, e à noite, o Cruzeiro do Sul. E essa atividade aí, vocês lembram que no primeiro trimestre, nas nossas aulas presenciais, eu expliquei pra vocês? Lembram? Sim. Eu até desenhei o Cruzeiro do Sul na Lousa. É. Cruzeiro do Sul é pra noite, o Sol é pra dia. Eu? Então, vamos lá, pessoal. Desativa o áudio aí que eu tô ouvindo o barulho. Número 1. Quais são as atividades econômicas que você encontra na sua rua? Ou no seu bairro? Então, a rua é onde eu moro. Tá? Minha casa, tem o número da minha casa, na rua. O bairro, ele é formado por várias ruas. Por isso que é um bairro, tá bom? Então, vamos lá. Atividade. Então, o primeiro, tem um exemplo aí, ó. Ir ao mercado, né? O mercado, ele é um comércio. Então, esse mercado, ele tem tanto na minha rua, quanto no meu bairro. Eu vou dar um exemplo. Espera aí, Gabriel. Eu vou dar um exemplo meu, ó. Abri uma padaria na frente da minha casa, na minha rua. Então, eu tenho padaria na frente da minha casa, que é na rua. E eu tenho uma padaria lá na rua de trás, que daí também faz parte, mas é o meu bairro. As coisas mais perto que é da minha casa é a Bonato. A Bonato, a loja de imóveis e uma padaria. Tá bom. Vamos lá. Tá certo. Alguém? João, quer responder? Eu posso falar o meu? Eu quero falar. Quer falar outro? Não, eu só falei qual que ficava perto. Ir ao hospital, eu coloquei bairro. Ir à padaria, eu coloquei rua e bairro. Ir à Bonato, é rua e bairro. Ir à escola, é bairro. Ah, tudo bem. Tá certo. Porque, ó, tem alguns, igual o mercado, igual a padaria que a Prô deu exemplo. Eu tenho tanto na rua quanto no bairro. Se você tiver só na rua, você vai marcar o xizinho só na rua, na sua rua. Se tiver no bairro, você marca no bairro. Se tem nos dois, Prô, marca nos dois, tá bom? Vamos lá. Número dois. De acordo com o quadro que você preencheu, qual atividade econômica predomina em sua rua ou em seu bairro? Já que o Gabriel deu exemplo... Gabriel, qual foi a sua resposta no dois? Bonato, móvel. Sim, porque a Bonato tá o quê? Na sua rua e no seu bairro, né, Gabriel? É, você tem que descer, aí você vai virar à direita e você chega. É rapidinho, dá pé a pé. Alguém mais quer falar o dois pra gente ir pro três? Eu fui de bike e voltei. Ah, legal, Gabriel. Então, vamos lá. É, é só descer a rua. Oi? Pode falar a sua resposta, Pedro? Aqui tem uma padaria que é só descer a rua. Eu coloquei. Na rua. Você colocou a atividade de padaria e você colocou na rua, certo? É. Ok. Três. Compara a resposta que você deu na atividade anterior com a de um amigo. Foi igual? Se não, qual foi a resposta dele? Então, vocês ouviram a resposta do Gabriel? Foi igual a de vocês ou foi diferente? Foi diferente do que eu estou saindo. Então, o Gabriel colocou lá, né, a Bonato, que é um comércio. Ele colocou que é rua e bairro. Vocês podem citar esse também. Esse, né, no caso, pode colocar esse. Aí, na três, tá bom, pessoal? Essa Bonato aí é uma fábrica. É a Bonato fabrica móveis. Isso aí. Eles fabricam guarda-roupa. Isso mesmo, hein? A dele. Eu tenho móvel de lá. É muito da hora. Vamos lá, pessoal. Página 15 é a última, para a gente poder finalizar. Responder a pergunta. Na última, Bonato. Rua. Ele marcou o xizinho lá. Na rua, ele... Eu posso falar a número 1? Ah, peraí, Gabriel. Que eu vou perguntar para os outros também, tá bom? Então, vamos lá. Número 1. Vocês vão completar com essas palavras que estão dentro do quadro. estados, distritos, países, municípios, bairros, ruas, distrito federal, facilitar e ocupação. Então, vocês vão colocar aonde está o quê? Essas linhas, essas lacunas vazias aqui. Vocês têm que colocar, pessoal, corretamente. Então, vamos lá. Eu vou perguntar... Deixa eu ver. Vamos lá, Felipe. Aproveito que você completa, tá? Então, vamos lá. O Brasil é um... País. Cuja divisão administrativa foi criada com o objetivo de... Pode falar, Felipe. Estados. É o objetivo de facilitar. Corrija aí. Ó, o Brasil é um país, o país está correto e tem o objetivo de facilitar sua administração. Eu coloquei facilitar. Tá bom. E agora, Pedro, continua aí, Papru. Ó, Brasília é a capital do país. Ela está situada no? Distrito Federal. Ok. Os... Os... Bairros. Não, os... Distritos. Distritos. Os distritos, os... Ex... Estados. Estados e os no... Princípios. Princípios também foram criados para facilitar a administração. Pessoal, eu vou voltar, tá? Vamos lá. Três de cima. O Brasil é um país. Vocês vão completar aí. Quem completou, ok. Objetivo de facilitar. Brasília é a capital do país. Ela está situada no Distrito Federal. Os distritos, os estados e os municípios também foram criados para facilitar a administração. Ok? João, conseguiu corrigir? Está corrigindo aí, João? Então, vamos para o próximo. Quem vai responder o próximo vai ser o Alexandre. Os... 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 Bairros... E as... Os... Não foram criados para ajudar na administração, mas em razão da... Ocupação. Ocupação, que foi a última palavra do quadro, das pessoas, ponto final. Eu vou repetir essa última. Ficou os bairros e as ruas não foram criados para ajudar na administração, mas em razão da ocupação das pessoas, certo? Vamos lá, para dois. A dois, vocês vão observar a ilustração e vão seguir com as letras que estão aqui no quadro. Então, o A é para a agricultura... Espera aí, Gabriel. O E é extrativismo, o C é o comércio, o P é pecuária, o I é a indústria e o S é o serviço. Pode responder, Gabriel. Como ficou? Os de cima e os de baixo. O primeiro ficou agricultura, o segundo ficou indústria, o terceiro ficou extrativismo, o quarto ficou comércio, o quinto ficou serviço e o sexto ficou prejuízo. Então, ficou muito bem, A, I, E, a linha de cima, olhando para a linha de baixo, ficou C, S, P. E no C ficou F, Z, Z, Z. E no 3 ficou como, Gabriel? Já que você falou aí, já? S, Z, Z. F ficou F, V, V. F de falso, V de verdadeiro, a última também, V de verdadeiro, ok? Pessoal, essa correção de hoje, da nossa aula do Skype, vai ficar para a semana, vai ficar lá também. Eu vou gravar, vou baixar. Quem não conseguir acompanhar, vai poder acompanhar também. E a Prolu vai fazer essa correção com vocês, tá bom? Tá. Vocês podem conferir, por quê? Na semana que vem tem uma atividade desse capítulo que a gente acabou aqui da página 15, certo? Então, ó, um beijo, um abraço. Se alguém quiser de alguma coisa, estou à disposição de vocês, tá bom? Tchau, Tchau. Tchau, João. Tchau, Pedro. Tchau, Pedro. Tchau, Gabriel. Tchau, Pedro. Fiquem com Deus. Tchau. Bom descanso, viu? Fiquem com Deus.